O cadáver político de Jair Bolsonaro nem esfriou e os bolsonaristas já começaram a abandonar Jair Bolsonaro. Dá uma olhada. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Bolsonaro disse acreditar que a parlamentar fez um acordo com o ministro do STF para retornar às redes sociais e se ver livre da ameaça de ser presa. Na decisão em que desbloqueou os perfis dela, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc, 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 o magistrado afirma que houve a cessação, ou seja, que ela parou por parte de Zambelli de conteúdos revestidos de ilicitudes e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral. Nessa quinta, a deputada reforçou a desconfiança do entorno de Bolsonaro com suas próprias palavras. Estão lavando roupa suja, parece até que são casados. Ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo repleta de críticas a Bolsonaro e de recados de pacificação ao Supremo Tribunal Federal. Veja só. Primeiro, a desconfiança de Bolsonaro em relação a Zambelli. Segundo, a Carla Zambelli, e eu vou ler aqui trechos da entrevista dela, já abandonando o Bolsonaro e cessando, né, e dizendo abertamente que vai parar com os ataques ao Supremo Tribunal Federal. E veja só, numa entrevista ao que todos os bolsonaristas sempre chamaram de foice de São Paulo, né, o grande jornal inimigo de Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você também entrar no nosso novo canal, o Kata Games, que você ver os nossos vídeos exclusivos também no nosso Telegram, participar dos nossos grupos de debate no WhatsApp, também concursos para você receber livros, e Clube MBL também, se você quiser receber os bastidores de Brasília. Bom, vamos lá. Olha só o que diz a Carla Zambelli na sua entrevista, né? Já está superada a questão das urnas por nós parlamentares. Se ainda tem algo a ser feito, talvez seja voltar a falar sobre o voto impresso. Exatamente o que eu sempre disse em relação à tese das urnas fraudadas. Assim que o Bolsonaro perdesse a eleição, era óbvio que ele ia perder a eleição para ele mesmo, para a traição dos próprios valores, que fez com que sua base ideológica fosse praticamente eliminada e só sobrasse os radicais, e os desesperados antipetistas, né, que votaram não por concordar com o Bolsonaro, mas pelo medo da volta do Lula. Esses eu respeito, os radicais eu não respeito, né, mesmo porque boa parte desses radicais, né, eram simplesmente oportunistas que queriam utilizar o Bolsonaro para ter mais votos para se eleger. Exatamente o que aconteceu. Veja a frase dela, né, exatamente o que eu disse, né, no momento em que o Bolsonaro perdesse, os bolsonaristas eleitos parariam de questionar as urnas. Porque questionar as urnas significaria questionar a própria eleição deles, colocar o próprio mandato deles em risco, né, isso tanto no Conselho de Ética, na Câmara dos Deputados, como no Supremo Tribunal Federal. Porque se você não reconhece o resultado das eleições, você não só não reconhece para o Presidente da República, você não reconhece para o Congresso Nacional. Foram exatamente as mesmas urnas que foram utilizadas. E se elas não são confiáveis para a Presidência da República, não há nada que garanta que elas sejam confiáveis para eleger o Congresso Nacional. E exatamente por isso que eles abandonaram esse discurso. Depois dos governadores, dos senadores, dos deputados eleitos com o discurso bolsonarista, agora, eles sacramentam o fim desse discurso falso, né, o fim desse discurso mentiroso de fraude nas urnas, quando todo mundo sabe que Jair Bolsonaro perdeu para si mesmo. Aliás, quando a gente para para pensar, num segundo turno, o Lula perderia para praticamente qualquer um. Tirando o Bolsonaro, tirando o Padre Kelmo, o Lula, assim, ele não teria votos de gente que jamais votaria nele. Como o Arminio Fraga, por exemplo. O Arminio Fraga jamais votaria no Lula se fosse contra a Simone Tebet, se fosse contra a Soraya, se fosse contra o mesmo Ciro, se fosse contra qualquer outro candidato, teria uma rejeição menor do que o Lula e poderia vencer o Lula no segundo turno. O único que tinha rejeição maior do que o Lula e perderia no segundo turno é o Bolsonaro e sua linha auxiliar, o tal, né, do padre de festa junina, o Padre Kelmo. Então, Bolsonaro perdeu a eleição para ele mesmo. E agora os parlamentares já começam a abandonar o Bolsonaro. Veja só. Quando disse que quem atacasse Bolsonaro era seu alvo, estava falando do STF, não só dele. Eu ataquei, a Carla Zambelli falando, não só dele. Eu ataquei muito o STF para proteger o presidente, né. Ou seja, agora não tem mais por que atacar o STF. Porque o problema com o STF era só o Bolsonaro. Não tem abuso por parte do Supremo Tribunal Federal, não tem avanço sobre direitos e garantias fundamentais, não tem STF legislando, não tem STF governando, não tem o STF extrapolando as suas prerrogativas, não. Agora que o Bolsonaro saiu do poder, o Supremo não é mais nenhum problema, né. O nosso judiciário está absolutamente tranquilo. E mais, né. A Zambelli ainda ataca o Bolsonaro. Ela diz o seguinte. Discordo da maneira como ele levou aquele tempo todo para falar após a eleição e o silêncio que teve. Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente. Ele tinha 28 anos de Câmara. Ela só esqueceu que ele teve 28 anos sem fazer absolutamente nada, né. Aprovou lá um dos únicos relatórios que ele aprovou. Eu já falei disso num vídeo. Foi para descriminalizar a pederastia nos quartéis. Esse foi um dos únicos relatórios de projetos de lei que Jair Bolsonaro aprovou antes de seus 27 anos. Lembrando que a minha produtividade foi 100 vezes maior do que de Jair Bolsonaro com 4 anos e Jair Bolsonaro com seus 27 anos de mandato. Só para você ver como dá. Quando o parlamentar quer trabalhar, ele consegue trabalhar. Mesmo sendo de oposição. Mesmo sendo de oposição. Consegue aprovar os seus projetos. E ter seus projetos sancionados pelo presidente da república quando você tem articulação suficiente para mostrar para o presidente primeiro que se ele vetar, ele vai ser impopular. Ele vai ser atacado pela população. Ou se ele vetar, ele vai ter o seu veto derrubado. Como já consegui derrubar a veto de Jair Bolsonaro. A exemplo do que reajustou a bolsa permanência. Que o Lula agora está dizendo que foi ele. Até projeto ele quer roubar. Como presidente da comissão de educação, eu aprovei na comissão. Depois, na comissão mista de orçamento, fiz uma manobra regimental para destacar, obrigar os deputados a votar aquela emenda. Tanto do reajuste da bolsa permanência, como do reajuste da merenda. Depois, Bolsonaro vetou. Eu articulei a derrubada do veto. Sem que tivesse nenhum representante do PT na reunião. E aí, o Lula agora quer dizer que o projeto é dele. Mas enfim, só tudo isso para dizer que tem como trabalhar na Câmara dos Deputados, mesmo sendo oposição, derrubando vetos e tendo projetos sancionados pelo presidente da República. Muito bem. Tínhamos que mostrar nosso descontentamento até para incentivá-lo a ser voz da oposição. Gente, para para pensar. Se o Bolsonaro nem no poder, nem no poder, se preocupou em formar uma base em 2020 para ter prefeitos e vereadores para se estruturar para as eleições de 2022, imagina na oposição. Imagina sem estar no cargo. Imagina sem ter 15 mil cargos comissionados ao seu serviço. Esses 15 mil que ele dizia que ia extinguir na campanha. Ele manteve esses 15 mil. Manteve máquina de destruição de reputação, principalmente contra a direita. Todos aqueles que eram dissidentes. Todos aqueles que eram críticos. Todos aqueles que diziam um A em relação ao bolsonarismo já eram tratados como comunistas e como traidores. Inclusive eu. Aliás, até promotor bolsonarista fez busca e apreensão e acusação de lavagem de dinheiro contra o MBL porque era bolsonarista. E não só a gente teve, em vez de trancar processo ou de buscar ministro do Supremo, como o Bolsonaro fez para salvar o filho e para salvar a si mesmo, porque ele é o chefe da quadrilha do esquema de desvio de dinheiro público de assessores, para salvar a si mesmo e para salvar a sua família, ele fez manobra no Supremo. Ele trancou a ação, fez manobra no STJ, anulou as provas. A gente não. A gente falou, ó, juiz, quer prova? Ministério Público, quer prova? Toma as nossas contas aqui. Não precisa nem quebrar o nosso sigilo. Nós abrimos o nosso sigilo. Fomos absolvidos na primeira. Na segunda instância, acabou. Acabou, p***a! Zerou. E mais do que isso, né? Investigação posterior mostrou que o promotor era bolsonarista. Então, agora todas as peças se encaixaram. Bolsonaro fez de tudo para destruir todos aqueles que fizessem qualquer crítica ao seu governo. E isso começou quando, assim, eu nunca fui base do governo. Eu sempre fui independente. E por ser independente, eu fazia críticas ao governo. Críticas pontuais, críticas construtivas, críticas nos bastidores, inclusive. E mesmo assim era tratado como traidor. E mesmo assim era tratado como lixo por essa gente, porque eles têm um projeto hegemônico de poder. Ou tinham um projeto hegemônico de poder e fracassaram. Eles queriam confundir direita com o Bolsonaro. Se não está com o Bolsonaro, ou mesmo se tem uma crítica sequer ao Bolsonaro, não é de direito, né? É isso que eles queriam. E aí, veja só, né? Para fechar com chave de ouro, entrevista da Carla Zambelli. Aliás, duas fechadas com chave de ouro. Primeiro, ela disse que entrou em contato, né? Mandou e-mail e telefonou para o Alexandre de Moraes. E dois dias depois, ele liberou as redes sociais dela. Ou seja, primeiro, o Alexandre de Moraes era o demônio na terra. Agora, manda e-mailzinho, liga. E dois dias depois, libera as redes sociais. E aí, veja só o que ela disse. Foi feita uma pergunta para ela, né? Espera que o Bolsonaro seja o candidato da direita em 26, ou ele pode estar inelegível e deve haver uma alternativa, como a Michele Bolsonaro. Aí ela disse, ele pode ser candidato, mas a gente tem que preparar uma nova alternativa. A direita tem que ter quatro, cinco alternativas. Abandonando de vez o bolsonarismo. Triste fim do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Você perdeu, chupa. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark, como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para o pai. Eu acho que era muito jovem para o pai. Eu acho que era muito jovem para o pai. Eu acho que era muito jovem para o pai. Eu acho que era muito jovem para o pai. Eu acho que era muito jovem para o pai. Eu acho que era muito jovem para o pai.